Música Tá cheio de papel nesse armário? A certidão de nascimento tá aí? Não, eu vou olhar nessa outra pasta. Olha isso! Parece uma carta da Princesa Isabel produzindo a Leucádia. Só pode ser alguma brincadeira, né? Gente, vamos levar esses papéis pro clubinho pra investigar melhor. Isso tem cheiro de magia. Como você sabe? Eu posso sentir. Tem o cheiro de enxofre terrível. E também tem a tal da letra T. Melhor deixar isso aqui, galera. Vamos nessa. Galera, olha isso. É a Dona Leucádia com o Santos Dumont. Hum, e aqui ela tá do lado do Imperador Dom Pedro II. Eu gostei disso daqui, hein? Dona Leucádia com o Monteiro Lobato. Se ela tem todas essas fotos, ela tem mais de 100 anos. Será possível? Eu acho melhor a gente fazer teste com carbono pra confirmar as datações. Detetives, fiquem aqui e examinem as fotos. Eu vou investigar os cachorros com letra T. Se eu demorar, vocês vão atrás de mim, combinado? Combinado. Deixa com a gente. Ai, gente, eu adoro fazer teste com carbono 14 pra confirmar a datação radiométrica dos objetos. Falou difícil, hein? Esse daqui que é o nosso cientista. Estranho, o botão que leva o porão tá bem chamoscado. O que será que anda acontecendo por lá? Eu sabia, eu sabia que tinha alguma loja rolando. O que será que tá por trás disso? Aliás, quem será ter? Bem-vinda, freguiza. Está procurando por crime de unicórnio? Ah, não. Você tem cara de quem adora pó de asas de borboleta, acertei? Que isso? Você é um bruxo. Bruxo não, mas respeito. Eu sou é mago. Mago e empresário. Teu baldo a seu dispor. E a Dona Leucádia tá sabendo disso? Mas é claro, nós somos amigos. Aliás, já deve estar na hora da festa dela, você não vai? Claro, claro. Eu sei, mas... Há quantos anos você conhece a Dona Leucádia mesmo? Bem, eu conheço a Leucádia há muitos séculos. Tá legal. Você pode ser mais preciso? Sabe, essas coisas depois de um tempo a gente para de contar. Mas, digamos que eu conheço a Leucádia há mais de 20 anos. E você gosta de magia, não gosta? Não, não. Eu não gosto dessas coisas, não, sabe? Estranho. Eu podia jurar que você leva jeito para a magia. Como é o seu nome? Mila, detetive Mila. Mila, eu posso te pedir uma coisa? Pode. Não comente com os outros moradores que eu sou mago. Eles podem não entender. Eu só falei para você porque eu achei que você fosse uma das nossas, entende? Claro, claro. Deixa comigo, seu mago. Digo, Teobaldo, né? Então, eu vou indo hoje. Você vai na festa, né? Uhum.